Como uma flecha de fogo Nessa hora o sangue esquenta e a gente não aguenta, põe pra fora uma emoção Fico longo, salto o freio, vira um touro de rodeio, lasca um beijo, ai que trem bão Fico longo, salto o freio, vira um touro de rodeio, lasca um beijo Mas que trem doido sou, coisa de louco sou, eu tô chonado, eu tô Coisa de louco sou, mas que trem doido Mas que trem doido sou, coisa de louco sou, eu tô chonado, eu tô Coisa de louco Como uma flecha de fogo, seu olhar abriu o jogo, acendeu meu coração E um desejo de estalo numa dose de embola, virei o copo da paixão Nessa hora o sangue esquenta e a gente não aguenta, põe pra fora uma emoção Fico longo, salto o freio, vira um touro de rodeio, lasca um beijo, ai que trem bão Fico longo, salto o freio, vira um touro de rodeio, lasca um beijo Mas que trem doido sou, coisa de louco sou, eu tô chonado Coisa de louco sou, mais que trem doido Mais que trem doido sou, coisa de louco sou, eu tô chonado, eu tô Coisa de louco Mais que trem doido sou, coisa de louco sou, eu tô chonado, eu tô Coisa de louco Mais que trem doido sou, coisa de louco sou, eu tô chonado, eu tô Coisa de louco Eu cheguei, bati na porta e a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém nos viu Eu cheguei, bati na porta e a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém nos viu Não viu, não viu, não viu, não viu, ninguém nos viu Quando a janela abriu Abraçado com meu pé e fomos pro salão Eu dei um beijo nela e beijinho bom Abraçado com meu pé e fomos pro salão Eu dei um beijo nela e beijinho bom É bom, é bom, é bom, é bom, é bom demais Um beijinho no salão Entramos pra casa dentro e paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha Entramos pra casa dentro e paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha É bonitinha, é uma gracinha É bonitinha, nós beijamos na cozinha Despedido meu beijinho A janela fechou Fui embora sonado Meu amor chorou Despedido meu beijinho A janela fechou Fui embora sonado Meu amor chorou Chorou, chorou, chorou Chorou, chorou, chorou Chorou demais Meu bem, chorou Abra as pernas e senta em cima dela Abra as pernas e senta em cima dela Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Mete o dedo e dá uma rodadinha Mete o dedo e dá uma mexidinha Não é nada disso que você está pensando Não é nada disso que você está pensando É do telefone que eu estou falando É do telefone que eu estou falando É É da injeção que eu estou falando É da injeção que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Entra duro e semol de pingando Entra duro e semol de pingando E não é nada disso que você está pensando E não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Tira a camisinha e dá uma chupadinha E não é nada disso que você está pensando É do picolé que eu estou falando E é do picolé que eu estou falando De braço com braço, de pança com pança E riba do imbigo faz uma lambança E não é nada disso que você está pensando E não é nada disso que você está pensando É do violão que eu estou falando É do violão que eu estou falando Abre as pernas e esteja em cima dela Abre bem as pernas e esteja em cima dela E não é nada disso que você está pensando E não é nada disso que você está pensando É da bicicleta que eu estou falando Refia o dedo e dá uma rodadinha Refia o dedo e dá uma mexidinha E não é nada disso que você está pensando É do picolé que eu estou falando Tira a camisinha e dá uma chupadinha Tira a camisinha e dá uma chupadinha E não é nada disso que você está pensando E não é nada disso que você está pensando É do picolé que eu estou falando 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 Esta noite lá em casa, madrugada o pau quebrou Eu beijava minha esposa, meu telefone tocou Levantei pra atender, a mulher me acompanhou Era uma ex-namorada com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu Quer sair comigo agora? Fiquei branca e estou em frio Quando perguntou de novo, disfarcei e ela sorriu Fala comigo, aquela vaca tá aí perto, né? Tá? Tá disfarçando? Não tá podendo falar? Não? Me liga amanhã Liga? Beleza Minha mulher percebeu Aham, 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 foi aí que o pau comeu Essa noite lá em casa, madrugada o pau quebrou Eu beijava minha esposa, meu telefone tocou Levantei pra atender, a mulher me acompanhou Era uma ex-namorada com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Tem alguém aí por perto? A minha voz não saiu Quer sair comigo agora? Fiquei branca e estou em frio Quando perguntou de novo, disfarcei e ela sorriu Fala comigo, aquela vaca tá aí perto, né? Aham, 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 aham Tá? Tá disfarçando? Não tá podendo falar? Aham, 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 aham Me liga amanhã Aham, 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 aham Liga? Beleza Aham, 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 aham Foi aí que o pau comeu Aham, 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 aham Minha mulher percebeu Aham, 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 aham Foi aí que o pau comeu Quem que é essa serigaita? Sei lá Tá de casa com ela? Aham, aham Jura? Aham Quer que uma cobra te pique se estiver mentindo? Aham Uma cobra cascavel? Ô, su, será que não dá pra se arrumar uma cobra mais mansa, não? Cascavel deu-me livre destreço He, 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 he Alô, galera Bruno e Marla agora tem um amigo que não bebe Não fuma, mas não foge da raia, parceiro Esse aí é aroeira, pau pesado Ele não bebe, não fuma e não foge 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 Ronde da raia, longe da raia E se tratando de mulher não pode ver O rabo de saia Eu tenho um amigo que é difícil de entender Não bebe, não fuma e não fuma e não foge Pra valente, tá na farra e na gandaia Mas tá sempre consciente Vai se ver rabo de saia, garanhão, fica valente Posso muito desse amigo, um cara muito direito Vai se ver mulher bonita, aparece seu defeito Se ofereço uma cerveja, ele faz uma careta Quando vejo, tá no canto com a mão lá na Ele não bebe, não fuma e não foge Ele não bebe, não fuma e não foge Ele não bebe, não fuma e não foge Não foge Não foge da raia E se tratando de mulher não pode ver Rabo de saia Eu tenho um amigo, gente boa pra valer Tudo danado é bom de farra e nem precisa de beber Mas tá sempre muita leve, confiante e otimista Vai se ver mulher gostosa, que avião logo conquista Posso muito do amigo, mas tem hora que perturba Quando penso que ganhei, ele logo me derruba Se ofereço um cigarro, ele faz outra careta Anotei que ele gosta e é mesmo da tal Ele não bebe, não fuma e não foge 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 E se tratando de mulher não pode ver Um rabo de saia Ele não bebe, não fuma e não foge Ele não bebe, não fuma e não foge Ele não bebe, não fuma e não foge E se tratando de mulher não pode ver Um rabo de saia Ele não bebe, não fuma e não foge Ele não bebe, não fuma e não foge Ele não bebe, não fuma e não foge Não fuma e não foge Um rabo de saia E se tratando de mulher não pode ver Um rabo de saia Ele não bebe, não fuma e não foge Ele não bebe, não fuma e não foge Deixa no jeito uma cerveja geladinha De garrafa ou de latinha Chega a turma da vizinha Avisa lá que eu vou Meu carrão vai voando pela estrada Vai razão na madrugada Avisa logo a mulherada Que é pra lá que eu vou Conheça o coxo na picanha Maturada, chameada, baseada Pra jogar uma pelada Avisa lá que eu vou Reducionado, coração, tá de bandeja Tomo pinga com cerveja Ouvindo moda sertaneja E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha Mulherada, tá na minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma do limão Pra matar a solidão E é pra lá que eu vou Deixa no jeito uma cerveja geladinha De garrafa ou de ladinha Chame a turma da vizinha Avisa lá que eu vou O meu carrão vai voando pela estrada Vai rasgando a madrugada Avisa logo a mulherada Que é pra lá que eu vou Conheça o coxo na picanha Maturada, chame a rapaziada Pra jogar uma pelada Avisa lá que eu vou Reducionado, coração, tá de bandeja Tomo pinga com cerveja Ouvindo moda sertaneja E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha Mulherada, tá na minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma do limão Pra matar a solidão E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha Mulherada, tá na minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Tomar uma com limão pra matar a solidão E é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Tem picanha, tem gatinha, mulherada tá na minha E é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou Tomar uma com limão pra matar a solidão Se você quer ver o futuro da sua mulher tão bela Basta dar uma olhada na carcaçada da mãe dela Se você quer ver o futuro da sua mulher tão bela Basta dar uma olhada na carcaçada da mãe dela Se você olha pra sua sogra, leva um susto e quase cai Pode crer que no futuro vai se assustar muito mais Sua doce mulherzinha que tem os dados de mel Vai ficar igual a mãe dela, vai ser a cópia fiel E se a sua sogra ronca, pode até se preparar Sua mulher cedo ou tarde vai começar a roncar Vai fazer vibrar a casa, dando volta no pescoço Mas você comeu a carne, vai ter que roer o osso Se você quer ver o futuro da sua mulher tão bela Basta dar uma olhada na carcaçada da mãe dela Se você quer ver o futuro da sua mulher tão bela Se você quer ver o futuro da sua mulher tão bela Basta dar uma olhada na carcaçada da mãe dela Se você quer ver o futuro da sua mulher tão bela Basta dar uma olhada na carcaçada da mãe dela Se a sua sogra parece um sim de macarré Não se esqueça que a danada é a mãe da sua mulher E o filhote de dragão pode até não fazer mal Mas depois que o bicho cresce, não perdoa e cai de pau É por isso que eu te digo, não se luta por aí A beleza é a armadilha feita pro homem cair Sei que você também é feio, queira ou não, isso acontece Cada um sempre recebe o salário que merece Se você quer ver o futuro da sua mulher tão bela Basta dar uma olhada na carcaçada da mãe dela Se você quer ver o futuro da sua mulher tão bela Basta dar uma olhada na carcaçada da mãe dela Se você quer ver o futuro da sua mulher tão bela Se você quer ver o futuro da sua mulher tão bela Basta dar uma olhada na carcaçada da mãe dela Basta dar uma olhada na carcaçada da mãe dela E a sua mulher tão bela A sua mulher tão bela E a sua mulher tão bela De uma olhada na carcaçada da mãe dela Quando bate essa saudade de você Eu não consigo conter as lágrimas do rosto Nesta hora eu já não sou dono de mim Beco a calma e fico assim Sentindo na boca o gosto Do teu beijo, do teu desejo, gosto de você Teu corpo e meu corpo Com a boca e minha boca louca de prazer Do teu abraço, do teu cansaço, do teu calor Teu corpo e meu corpo Com a boca e minha boca louca de amor Teu corpo e meu corpo Com a boca e minha boca louca de amor Ai, 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 eu te amo demais, meu bem Ai, 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 amor igual o nosso não tem Ai, 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 eu te amo demais, meu bem Ai, 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 amor igual o nosso não tem Quando bate essa saudade de você Eu não consigo conter as lágrimas do rosto Nesta hora eu já não sou dono de mim Beco a calma e fico assim Sentindo na boca o gosto Do teu beijo, do teu desejo, gosto de você Teu corpo e meu corpo Com a boca e minha boca louca de prazer Do teu abraço, do teu cansaço, do teu calor Teu corpo e meu corpo Com a boca e minha boca louca de amor Teu corpo e meu corpo Com a boca e minha boca louca de amor Ai, 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 eu te amo demais, meu bem Ai, 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 amor igual o nosso não tem Ai, 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 eu te amo demais, meu bem Ai, 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 amor igual o nosso não tem Ai, 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 amor igual o nosso não tem Ai, 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 amor igual o nosso não tem Louco de saudade em busca de felicidade Temporal de amor inundou meu coração Pancadas de amor que me acerto pegou na beia Doce de saudade me embriaga e me tonteia Paixão virando o braço a meu coração incendei Um dia ela me mata e nesse embalo eu vou fugir da solidão Quero ver quem que não chora quando o amor vai embora Quero ver quem que não sente quando o amor está ausente Quero conhecer o futuro sem esquecer do presente Tá gravado em minha mente, tatuado no meu coração Sinto falta do teu amor, tô doente sem ter o calor Cobertor não me aquece não, tá faltando você aqui Seu perfume está no ar, essa paixão não vai ter fim Meu amor vai voltar pra mim e de novo me amar Sinto falta do teu amor, tô doente sem ter o calor Cobertor não me aquece não, tá faltando você aqui Seu perfume está no ar, essa paixão não vai ter fim Meu amor vai voltar pra mim e de novo me amar Quero ver quem que não chora quando o amor vai embora Quero ver quem que não sente quando o amor está ausente Quero conhecer o futuro sem esquecer do presente Tá gravado em minha mente, tatuado no meu coração Sinto falta do teu amor, tô doente sem ter o calor Cobertor não me aquece não, tá faltando você aqui Seu perfume está no ar, essa paixão não vai ter fim Meu amor vai voltar pra mim e de novo me amar Sinto falta do teu amor, tô doente sem ter o calor Cobertor não me aquece não, tá faltando você aqui Seu perfume está no ar, essa paixão não vai ter fim Meu amor vai voltar pra mim e de novo me amar E de novo me amar Seu perfume está no ar, essa paixão não vai ter fim É hoje que a terra treme, o pau cai a folha e a cobra fuma Coração apaixonado, acorrentado, não se acostuma É hoje que tem início e meu compromisso deixo de lado Pode até dar confusão, mas meu coração está dominado Fale pra minha mulher, que agora eu não posso ir Sei que vai ser o sufoco, mas eu acho pouco que a casa cair Ela pode quebrar tudo, botar fogo no colchão Pode queimar o sofá, eu não vou importar, eu durmo no chão Pode virar chararaca, pegar vaca e vacão Pode perder a escribeira, fazer quebradeira e virar furacão Quebra, 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 quebra tudo, quebra tudo o que tiver Quebra, 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 quebra tudo, basta lá o que vem dizer Quebra, quebra, quebra tudo, que hoje eu toco o que vier O que importa agora é cachaça, viola, furia e mulher Fale pra minha mulher, que agora eu não posso ir Sei que vai ser o sufoco, mas eu acho pouco que a casa cair Ela pode quebrar tudo, botar fogo no colchão Pode queimar o sofá, eu não vou importar, eu durmo no chão Pode virar chararaca, pegar vaca e vacão Pode perder a escribeira, fazer quebradeira e virar furacão Quebra, 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 quebra tudo, quebra tudo o que tiver Quebra, quebra, quebra tudo, basta lá o que vem dizer Quebra, quebra, quebra tudo, que hoje eu toco o que vier O que importa agora é cachaça, viola, furia e mulher Todo mundo quer andar no meu Fusca véia gás E andam na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu Fusca véia gás E andam na frente e a cachaça vai atrás Quando chega a sexta-feira, a mulherizada vem atrás Pegar lá no tempo e dar uma lindazinha Quero tudo dar uma rotinha no meu Fusca véia gás E o som é muito enrocado E o mesmo difícil com o palante furado E vocês precisam ver Quando chega no sábado todo mundo quer andar no meu Fusca véia gás E andam na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu Fusca véia gás E andam na frente e a cachaça vai atrás E as mulheres pegam no meu pé Fica só me zoando Que o suave tá furado Passa a mão Que o peito todo encoerado Só vejo o povo Tanto trema de loucada Sincero que eu sou muscoso demais Ou se elas gostam É de cheiro de gás Embora, mulherizada O meu Fusca véia gás Mas é confortável Quando chega sexta-feira, a mulherizada vem atrás Pegar logo no canto e dar uma lindazinha Quero tudo dar uma rotinha no meu Fusca véia gás E o som é muito enrocado E o mesmo difícil com o palante furado E vocês precisam ver Quando chega no sábado Todo mundo quer andar no meu Fusca véia gás E andam na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu Fusca véia gás E andam na frente e a cachaça vai atrás E as mulheres pegam no meu pé Fica só me zoando Que o suave tá furado Passa a mão Que o peito todo encoerado Só vejo o povo cantando E o trem mais focado E vocês sabem que eu sou gostoso demais E se elas gostam É de cheiro de gás Todo mundo quer andar no meu Fusca véia gás E andam na frente e a cachaça vai atrás Todo mundo quer andar no meu Fusca véia gás E andam na frente e a cachaça vai atrás Hoje arrebento tudo Vou partir para a folia Solidão é um absurdo Quero paz, quero alegria Vou entortar o caneco Vou rolar pelas calçadas Amanhecer nos botecos No pique da madrugada Quando a saudade corta A paixão escorre no peito O caneco a gente entorta Quebra tudo e dá um jeito Se a paixão passar da conta Coração fica zoado Pelas noites ele apronta E amanhece turbinado Pelas noites ele apronta E amanhece turbinado Hoje arrebento tudo Vou partir para a folia Solidão é um absurdo Quero paz, quero alegria Vou entortar o caneco Vou rolar pelas calçadas Amanhecer nos botecos No pique da madrugada Quando a saudade corta A paixão escorre no peito O caneco a gente entorta Quebra tudo e dá um jeito Se a paixão passar da conta Coração fica zoado Pelas noites ele apronta E amanhece turbinado Pelas noites ele apronta E amanhece turbinado Hoje arrebento tudo Vou partir para a folia Solidão é um absurdo Quero paz, quero alegria Vou entortar o caneco Vou rolar pelas calçadas Amanhecer nos botecos No pique da madrugada Lá em casa tem um boi Pelo nome de Tantã Pegava no currá Todo dia de manhã Um dia meu compadre Chegou em casa cedo Quando ele viu Tantã Ele já ficou com medo Hum, levou um chifrado do Tantã Ele saiu de casa Correndo até a pé Chegando em casa E ficou para a mulher Hum, levou um chifrado do Tantã Ele tornou voltar em minha casa Quando ele viu Tantã Resolveu dar uma montada Tantã derruba ele E dá nele uma pisada Hum, levou um chifrado do Tantã Ele levou um chifrado do Tantã Hum, levou um chifrado do Tantã Ele levou um chifrado do Tantã Hum, levou um chifrado do Tantã Ele levou um chifrado do Tantã Lá em casa tem um boi Lá em casa tem um boi Pelo nome de Tantã Pegava no currá Todo dia de manhã Um dia meu compadre Chegou em casa cedo Quando ele viu Tantã Ele já ficou com medo Hum, levou um chifrado do Tantã Ele saiu de casa Correndo até a pé Chegando em casa E ficou para a mulher Hum, levou um chifrado do Tantã Ele levou um chifrado do Tantã Ele tornou voltar em minha casa Quando ele viu Tantã Resolveu dar uma montada Tantã derruba ele E dá nele uma pisada Hum, levou um chifrado do Tantã Ele levou um chifrado do Tantã Hum, levou um chifrado do Tantã Ele levou um chifrado do Tantã Hum, levou um chifrado do Tantã Ele levou um chifrado do Tantã Gandaia, cerveja, sanfona e mulherada, é bom demais da conta! Mulher de mini saia, é bom demais da conta, ficar só na gandaia, é bom demais da conta, passar a mão por baixo, é bom demais da conta, mas se pegar no cacho, é ruim demais da conta! Namoro no escurinho, é bom demais da conta, ganhar e dar carinho, é bom demais da conta, brincar no pega-pega, é bom demais da conta, mas se o pai dela pega, é ruim demais da conta! Brincar no pega-pega, é bom demais da conta, mas se o pai dela pega, olha o véio! É ruim demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda O toque dessa sanfona É bom demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda Dança com essa mulherada É bom demais da conta Brotinho e carro zero É bom demais da conta Não levar nada a sério É bom demais da conta Amizade colorida É bom demais da conta Mas se pega a barriga É ruim demais da conta Cerveja bem gelada É bom demais da conta Domingo uma pelada É bom demais da conta Flertar mulher casada É bom demais da conta Mas se o marido flagra É ruim demais da conta Flertar mulher casada É bom demais da conta Mas se o marido flagra Olha o chumbo! É ruim demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda O toque dessa sanfona É bom demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda Dança com essa mulherada É bom demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda O toque dessa sanfona É bom demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda Dança com essa mulherada É bom demais da conta Eu tô daqui, eu tô de lá, eu tô na onda, dança com essa mulherada É bom demais a conta 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 Remexe pra baixo, remexe pra cima Dança essa dança comigo menina Remexe pra baixo, remexe pra cima Remexe pra baixo, remexe pra cima Dança essa dança comigo menina Eu tô gostando do seu remeleixo Encosta em mim, menina que eu deixo É forró a noite inteira, é modão sertanejo Tô grudadinho nela de abraços e beijos Eu tô gostando do seu remeleixo Encosta em mim, menina que eu deixo É forró a noite inteira, é modão sertanejo Tô grudadinho nela de abraços e beijos Remexe pra baixo, remexe pra cima Dança essa dança comigo menina Dança essa dança comigo menina Remexe pra baixo, remexe pra cima Remexe pra baixo, remexe pra cima Dança essa dança comigo menina Remexe pra baixo, remexe pra cima Dança essa dança comigo menina Dança essa dança comigo menina Remexe pra baixo, remexe pra cima Remexe pra baixo, remexe pra cima Dança essa dança comigo menina Pra puxar a sanfona, o voninho é quebrão Canta a galera com o Rio Preto e Ribeirão Salão tá lotado, o bailão tá legal Animando a noitada é o trio alto astral Pra puxar a sanfona, o voninho é quebrão Canta a galera com o Rio Preto e Ribeirão O salão tá lotado, o bailão tá legal Animando a noitada é o trio alto astral Remexe pra baixo, remexe pra cima Dança essa dança comigo menina Dança essa dança comigo menina Remexe pra baixo, remexe pra cima Remexe pra baixo, remexe pra cima Dança essa dança comigo menina Doutor, você conhece a tuta? Conheço, e daí? A tuta é minha mãe, ela disse que você é o meu pai Deus me livre, nem me fale uma coisa dessa Sai pra lá, seu bestia Sai pra lá, seu bestia, sai pra lá Você não é meu filho, eu ainda vou provar Sai pra lá, seu bestia, sai pra lá Sua mãe está mentindo, para de me provocar A tuta tem um filho muito sapeca Moleque levado a breca, diz que eu sou o seu pai Esse garoto é filho de mãe solteira Vivi falando besteira e do meu pé, ele não sai A sua mãe vive cheia de esperança Querendo minha herança, mas isso não abro mão Sei muito bem que o menino não tem culpa De ser o filho da tuta, veja só que confusão Doutor, você é meu pai, né? Você tá louco, moleque? Ele sim, você namorou a tuta, beijou a tuta, você já Eu não saí com tuta nenhuma, sai pra lá, seu bestia Sai pra lá, seu bestia, sai pra lá Você não é meu filho, eu ainda vou provar Sai pra lá, seu bestia, sai pra lá Sua mãe está mentindo, para de me provocar Esse menino é esperto até demais Onde eu vou, ele vai, não para de me seguir A sua mãe aprontou essa lambança Agora diz que é criança, eu vou ter que assumir Acho que ela não tá boa da cabeça Mas antes que o mal cresça, eu vou ter que me virar Vê se me esquece, vai achar outro culpado Eu não vou nem amarrado fazer o DNA Doutor, pra que treinar se eu sou a tua cara? Que que é isso, moleque? Você não é minha cara Você deve ser a cara do vizinho da sua mãe Sai pra lá, seu bestia, sai pra lá Você não é meu filho, eu ainda vou provar Sai pra lá, seu bestia, sai pra lá Sua mãe está mentindo, para de me provocar Sai pra lá, seu bestia, sai pra lá Você não é meu filho, eu ainda vou provar Sai pra lá, seu bestia, sai pra lá Sua mãe está mentindo, para de me provocar É melhor eu cair fora, tô indo embora Não adianta fugir que eu vou atrás Eu adoro, vaiê! Eu quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo, feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo, feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Sou perigoso, sou perigoso, sou malandro Sou um bagno e saboado Come um perigo danado, mulher que mexe comigo Se dergolho eu não enjeito, se fugir eu vou em cima Vou mostrar pra essa menina, escorpião é um perigo Quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo, feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Eu sou bonito, sou gostoso e disseram que sou virado Quem falou tá revoltado, tá com dor de cotovelo Mulher que fica comigo, não esquece o meu carinho Porque faço direitinho do queixinho ou tornozelo Quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo, feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Eu não sou nenhum babaca, sou esperto, sou da hora Mulher casada, tô fora, tem cheiro de suco quente Cuidado meu amigo, fogo você pode se queimar Sou escorpião valente, doidinho pra ferroar Quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo, feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Eu sou bonito, sou gostoso e disseram que sou biota Quem falou tá revoltado, tá com dor de cotovelo Mulher que fica comigo, não esquece o meu carinho Porque faço direitinho do queixinho ou tornozelo Quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo, feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Eu quero ver essa mulher chorando de paixão Quero ver essa danada comendo na minha mão Chega de andar fugindo, feito cobra pelo chão Quero ver ela fugir da picada do escorpião Não arrasta a fé No arrasta fé, lugar gostoso da nada pra da mulher É diz que a gente gosta, é isso que a gente quer No arrasta fé, lugar gostoso da nada pra da mulher É diz que a gente gosta, é isso que a gente quer É tão gostoso a gente no arrasta-pé Agarradinho, sentindo cheio de mulher Cheiro gostoso do pecado e do desejo Quero te matar de beijo essa noite com você No arrasta-pé, no arrasta-pé Lugar gostoso, danado pra dar mulher É disso que a gente gosta, é isso que a gente quer Quando o perfume do desejo me assanha Esse seu corpo me enganha, essa paixão é você Esse seu beijo, um gostinho de cerveja Fico maluco, beleza quando eu danço com você No arrasta-pé, no arrasta-pé Lugar gostoso, danado pra dar mulher É disso que a gente gosta, é isso que a gente quer Quando o perfume do desejo me assanha Esse seu corpo me enganha, essa paixão é você Esse seu beijo, um gostinho de cerveja Fico maluco, beleza quando eu danço com você No arrasta-pé, no arrasta-pé Lugar gostoso, danado pra dar mulher É disso que a gente gosta, é isso que a gente quer No arrasta-pé, no arrasta-pé Lugar gostoso, danado pra dar mulher É disso que a gente gosta, é isso que a gente quer No arrasta-pé, no arrasta-pé Lugar gostoso, danado pra dar mulher É disso que a gente gosta, é isso que a gente quer No arrasta-pé, no arrasta-pé Lugar gostoso, danado pra dar mulher É disso que a gente gosta, é isso que a gente quer O homem gosta de rodeio e futebol, de um bom forró, um bom pagode e bandeirão O homem gosta de baralho e dominó, de vôleibol, atlantismo e natação O homem gosta de caça e pescaria, de cantoria com viola e videoqueiro Mas a mulher que sempre conta com a sorte, em matéria de esporte, ela prefere o caratê Mas a mulher que sempre conta com a sorte, em matéria de esporte, ela prefere o caratê O caratê é dinheiro e termodomia, o caratê é mania de bancar o bom O caratê é bom emprego e anda bem vestido, seu esporte preferido é o caratê e carrão O caratê é dinheiro e termodomia, o caratê é mania de bancar o bom O caratê é bom emprego e anda bem vestido, seu esporte preferido é o caratê e carrão O homem vai à lanchonete no bordel, põe o chapéu e vai pra festa de pião Vai ao cinema, na praia e na cafieira, na capoeira, motocross e mariação Lampada, rock, taekendo e boi bumbá, ioiu bilhar, pibulim e biboquê Mistura tudo com cerveja e cachaça, a mulher não acha graça, ela prefere o caratê Mistura tudo com cerveja e cachaça, a mulher não acha graça, ela prefere o caratê O caratê é dinheiro e termodomia, o caratê é mania de bancar o bom O caratê é bom emprego e anda bem vestido, seu esporte preferido é o caratê e carrão Que galera sensacional! O homem vai à lanchonete no bordel, põe o chapéu e vai pra festa de pião Vai ao cinema, vai à praia e na cafieira, na capoeira, motocross e mariação Lampada, rock, taekendo e boi bumbá, ioiu bilhar, pibulim e biboquê Mistura tudo com cerveja e cachaça, a mulher não acha graça, ela prefere o caratê Mistura tudo com que? Mistura tudo com cerveja e cachaça, a mulher não acha graça, a mulher não acha graça O caratê é dinheiro e termodomia, o caratê é mania de bancar o bom O caratê é bom emprego e anda bem vestido, seu esporte preferido é o caratê e carrão O caratê é dinheiro e termodomia, o caratê é mania de bancar o bom O caratê é bom emprego e anda bem vestido, seu esporte preferido é o caratê e carrão O caratê é dinheiro e termodomia, o caratê é mania de bancar o bom O caratê é bom emprego e anda bem vestido, seu esporte preferido é o caratê e carrão